Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô com mais um beijo no canal. A gente tá na fase 20. É que é da sorvete. Um ovo. Legal. É uma abelha rara. Opa. Aí. Uma flor. Vamos lá. Estou comprando. Aí tem que chegar no ovo. Aê. É uma bombom. Comprando, 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 comprando. Um ovo. Mais uma abelha comum. Vamos lá. É um sorvete. Comprando, 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 comprando. Comprando, 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 comprando. Aí tá comprando, gente. O que que é? É nada. Ha, ha, ha. Aí tem que comprar tudo e chegar até ovo. 2,000 yen. Música Eita gente, vocês estão vendo o mapa tão pronto? É muito legal, é muito divertido E agora é fim Beijo, like, no canal e se inscreva-se Tchau, fui! Tchau, fui! Tchau, fui!